Não fosse tão brava e mora hospitaleira Eu me infiltrava e depois penetrava no clã dos Pereira E se o papai Pereira não pusesse trava Eu subia uma e tava, cruzava a fronteira E numa sexta-feira eu noiva me casava com as irmãs Pereira Maria Altaneira E aí, gente? Pereira Maria Taceira Pereira Maria da Rua, que está morando agora Lá na cantareira Que flores, que cores, que amores Que balanetas, que cadeiras As irmãs Pereira são a fina flor da raça brasileira As irmãs Pereira são a fina flor da raça brasileira Eu não sou joelogueira, não, bom, bom Logueira Em seu geral pé Mas sigo na pista de um som batista e que de molinheira Meu Deus, se eu pudesse, eu me falo uma rácula de madureira E passavam as férias só na ponte aérea com as irmãs Pereira Elas não são de brincadeira As irmãs Pereira Você tem que ver como é forte a magia das irmãs Pereira Não falam bobagem das irmãs Pereira E se o papai pereira não fosse essa trava Eu subia um oitavo, cruzava a fronteira E numa sexta-feira eu levava em casa Com as irmãs pereira Maria Altanera Pereira Maria Facena Pereira Maria da Glória está morando a roda Na terra da areia Que flores, que flores, que amores Que maravilhosos, que cadeiras As irmãs pereira são a final do coração da zileira As irmãs pereira são a final do coração da zileira Eu não sou de alguma guerra Não vão vocês? Oqueira Em seu geral do pereira Pereira Vai-se na pista de Lucio Batista e de Oligueira Meu Deus, seu pulga, seu rifá, o baraco lá de Madureira E passava umas férias só na ponte aérea Quase irmãs pereira E passava umas férias só na ponte aérea E passava umas férias só na ponte aérea Quase irmãs pereira Obrigado.